Vem Pequinha, vem Bastião, tira a sorte de São João, vem Vitoro, Maria e Manduca, vem Conceição. E se afaga lá no pé da bananeira, fiz as provas da fogueira sem queimar o pé. E a meia-noite pinga a vela na bacia, e depois na espia, vem que letra é. Eu sou João e me dê um amor, pra seu casar seja com quem for. No ano que vem com a sua proteção, pode haver mais um rir com o nome de João. E a meia-noite pinga a vela na bacia. Vem Pequinha, vem Bastião, tira a sorte de São João, vem Vitoro, Maria e Manduca, vem Conceição. E se afaga lá no pé da bananeira, fiz as provas da fogueira sem queimar o pé. E a meia-noite pinga a vela na bacia, e depois na espia, vem que letra é. Eu sou João e me dê um amor, pra seu casar seja com quem for. Manu que vem com a sua proteção, pode haver mais um guri com o nome de João. Vem Vasquinha, vem Bastião, tira a sorte de São João. Vem Vitoro, Maria e Manduca, vem Conceição. O que eu faço lá no pé da bananeira, fiz as provas da fogueira sem queimar o pé.